O Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, está a sinalar um ano da reabertura da exposição de longa duração. Pintura, escultura, desenho, artes decorativas, são mais de mil e cem peças expostas em 27 salas renovadas que contam a história daquele que é o mais antigo museu público de arte do país. São muitos corredores, dezenas de salas que guardam tesouros nacionais. Foram revelados ao público há um ano, depois do Museu Nacional Soares dos Reis ter estado parcialmente encerrado para obras de requalificação. Tinha sempre visto esta casa, este museu fechado, de poder entrar e descobrir a pintura, era uma ocasião, uma oportunidade. Gostar, gostar. Imenso. Desde a reabertura, perto de 90 mil visitantes passaram pelo museu. A exposição de longa duração foi renovada e traz novidades. Vamos ver muito mais obras expostas. Vamos ver obras de um tipo que não víamos antes. Vamos ver, por exemplo, obras de academia, obras de estudo dos artistas. Vamos ver obras que servem um discurso que é aquele que agora estamos a propor de contar um pouco a história da formação desta coleção. Em cada espaço cruzam-se diferentes expressões artísticas. Há peças de escultura, pintura, desenho e até mobiliário. Coabitam juntas para contar uma história com quase 200 anos de existência. Não fosse este o museu público de arte mais antigo do país. Uma exposição no museu é, na realidade, sempre a ponta de um iceberg. Porque o museu não tem só o objetivo de expor, tem o objetivo de preservar património. Portanto, preserva muito mais que aquilo que apresenta ao público regularmente. Vai-se renovando. Ao olhar de Aurélia de Sousa, junta-se o busto de Luís Vaz de Camões, ou a pintura de Henrique Pousão. Uma das obras que desperta maior curiosidade no público mais jovem. O Ciciriano tem uma arte de traquina, de rebelde. Portanto, reflete a postura de uma criança em determinadas idades. E até também ele, com uma obra de arte feita por ele. Portanto, um rabisco feito por ele, à semelhança de que muitas crianças se identificam, os seus rabiscos também. Na exposição de longa duração estão mais de mil e cem peças, umas nunca antes vistas, outras verdadeiras relíquias do museu. Até ao final do ano, juntam-se as visitas orientadas, oficinas temáticas e as várias exposições temporárias. Sónia, boa tarde. E que balanço faz o museu deste último ano? Olá, boa tarde, Sandra. Digo-te que tem sido um ano com muita atividade. De resto, diziam-me há pouco que, olhando para aquilo que já se fez neste ano, ficaram surpreendidos com um espaço de tempo tão pequeno e tanta coisa que aconteceu. Neste ano de reabertura do Museu Nacional Soares dos Reis, onde, como se disse, há novas narrativas, novas leituras para se ver. Quase todas são as mesmas peças, mas também há muita coisa a acontecer e houve muita coisa a acontecer neste ano. Olá, muito boa tarde. António Ponta é diretor deste museu. Que balanço é que podemos fazer? Muito boa tarde e obrigado pela vossa presença aqui neste primeiro aniversário. Fazemos um balanço muito positivo. Para além do impacto em número de visitantes, que foi verdadeiramente extraordinário para o nosso museu, a quantidade de atividades que nós conseguimos organizar, mas, acima de tudo, o valor percebido que o museu começa a ter na cidade, na região e no país, para nós é muito relevante. Perceber que o museu é hoje uma instituição que é solicitada para um conjunto de parcerias, de iniciativas, de projetos de investigação, e que se afirma não só dentro de portas, mas também criando comunidade exterior, criando relações com toda a sua comunidade. Nós conseguimos fazer este conjunto de atividades ao longo deste ano, com uma equipa muito dedicada, mas também com muitos apoios. Logo à partida, o apoio da Associação de Amigos do Museu, o Circulo Trajeto de Figueiredo, mas também esta afirmação e este reconhecimento do impacto do museu transformou-se também numa capacidade acrescida de captação de mecenato. Portanto, há um conjunto de fatores e de indícios que nos permitem perceber que depois de ter estado encerrado cerca de três anos, devido a obras, devido à pandemia e também devido ao tempo que esta exposição tomou para a sua construção e montagem, a comunidade, a população nacional e turista absorveu o museu e hoje nós contamos com 86 mil visitantes e com uma porcentagem grande de portugueses, mas também um número de estrangeiros. Muito rapidamente, doutor, sei que quer também fazer já o projeto para este ano, que já está a começar, e justamente casar com o 25 de Abril, que se celebra este ano. Esta exposição vai abrir em junho, mas de alguma forma está muito ligada ao 25 de Abril. Está totalmente ligada ao 25 de Abril. O Museu Soares Reis, ao longo da sua história, foi respondendo aos vários ciclos e aos vários acontecimentos políticos que foram acontecendo no país. E o 25 de Abril é um momento de viragem, de grande viragem no museu. E porquê é que junho? Junho porque foi quando os artistas contemporâneos do Porto criaram uma manifestação contra o esteticismo do museu e o que deu origem à criação do Centro de Arte Contemporânea, que funcionou no museu durante uma série de... CAC. CAC. E que vem a dar origem depois também à Fundação Terral. Portanto, há uma relação umbilical entre estas instituições museológicas da cidade. Então, para estarmos atentos, a partir de junho, qual é a exposição, qual é o grande tema? É a democratização vivida. No fundo, o que nós vamos trazer é uma síntese de todo o trabalho do CAC ao longo de seis anos e, portanto, vamos ter aqui grandes obras de arte portuguesa que vão demonstrar o impacto que o 25 de Abril teve na nossa instituição. Muito obrigada, António Ponte. Ora, aqui está. Todos os motivos para visitar um museu, em especial este, que é o mais importante e conserva também as obras mais importantes de todo o país e de muitos artistas, muitos pintores e escultores. Estamos aqui na Galeria Soares dos Reis. Ora, para ver também e principalmente a partir da manhã que faz um ano desta reabertura e deste novo circuito, diria, para ver a história de sempre. Sónia Lobo Silva, no Museu Soares dos Reis, no Porto.